Pensei no amor A solidão é de mim pro mundo e não do mundo pra mim Com amor tudo tem sentido E nada mais se quer Porque tudo se tem Pensei no amor A solidão é de mim pro mundo e não do mundo pra mim Com amor tudo tem sentido E nada mais se quer Porque tudo se tem Se o amor Sem palavras falava o sim Me calo então Pra que fale por mim também Se o amor Sem palavras falava o sim Me calo então Pra que fale por mim também Me leve Minha tempestade me cai Sobre os monstros que eu criei Que a cada dia eu receba o sol com sorriso Minha tempestade me cai Sobre meus ombros que eu acabei Pra que eu perceba que posso ser meu herói ou bandido Que a cada dia eu receba o sol com sorriso E nada mais se quer E a cada dia eu receba o sol com sorriso E nada mais se quer Se o amor Amor, tudo tem sentido e nada mais se quer, porque tudo se vem. Se o amor, sem palavras, falar por si, me calo então, pra que fale por mim também. E leve a tempestade que cai, sobre os gostos que eu criei, que a cada dia eu perceba o sol com um sorriso. E na tempestade que cai, sobre os ombros que eu acordei, pra que eu perceba que posso ser meu herói, eu ganhei. Perdi. Recei no amor, escrevi assim, a solidão perde-me pro mundo e não do mundo pra mim.